Para que serve o remédio Tamaceto? O Tamaceto é um remédio fitoterápico à base de planta Tamacetum Partene 1L, que está indicado na prevenção da enxaqueca em adultos. Esse medicamento também é conhecido pelo nome comercial Telay, que pode ser comprado em farmácia por um preço de cerca de R$ 50. Como usar? A dose recomendada para a prevenção da enxaqueca é de um comprimido de 120mg ao dia, que deve ser ingerido inteiro, sem mastigar, com uma quantidade suficiente de água. Quem não deve usar? O Tamaceto não deve ser usado por pessoa com impercibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula ou outras plantas da mesma família, como camomila e erva de Santiago. Além disso, também não se deve ser usado durante a gravidez ou a amamentação, nem em crianças menores de 12 anos de idade. Possíveis efeitos colaterais? Os efeitos colaterais que podem ocorrer durante o tratamento, como o Tamaceto, são demartite de contato, irritação e aparecimento de úlcera na mucosa oral, diarreia, excesso de gases intestinais, náusea, vômito, dor abdominal e desconforto gástrico no uso prolongado. Espero que tenha gostado do vídeo. E quem não é inscrito no canal, se inscreve e não esqueça de deixar o like de aula e até o próximo! E quem não é inscrito no canal?